Deixa eu começar Vai Olha aí, o mundo girando e a gente se esgarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão sentindo Não se desfei e veio cair Quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute e beijei a luna O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Lobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Com você Olha aí, o mundo girando e a gente se esgarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão sentindo Não se desfei e veio cair Quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute e beijei a luna O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo com você Mas eu continuo seu Estou apaixonado Estou apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Valeu E aí E aí E aí E aí